Bom, e no meio policial, os argumentos dados por pessoas em situação de flagrante são sempre icônicos, né? É, em duas operações no Vale do Aço, armas foram apreendidas e justificativas foram pronunciadas. Vamos ouvi-las, balança! A polícia militar foi até o bairro Santa Terezinha e Coronel Fabriciano atender o acidente de trânsito com vítima. O condutor da motocicleta avisou o socorrista do SAMU que não podia deixar a jaqueta. No bolso estava um revólver calibre .22 com cinco munições. O homem de 55 anos apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Ele sofreu fraturas em uma das costelas e corte no queixo, recebeu alta do hospital e foi apresentado à polícia judiciária para medidas decorrentes. No bairro Macuco, em Timóteo, a APM apreendeu este revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos. A denúncia é que dois homens em um veículo estavam com animais furtados. Durante a abordagem, foi localizado com um homem de 29 anos o revólver. O suspeito apresentou a versão que a arma é herança do avô e, como iria trabalhar no mato, levou a arma de fogo por medo de onça. Os militares localizaram três bezerros amarrados próximos a uma porteira. Nenhum registro de furto de gado foi constatado. O outro suspeito foi liberado, mas teve o carro apreendido e rebocado por documentação atrasada. O homem de 29 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e conduzido até a delegacia.